Música Agora vai, vai, vai começar É assim ó Posso, 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 posso Isso aqui é o furdozinho O bagulho é tudo ao vivo É assim ó Posso, 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 posso Ela senta em cima da um Ela senta em cima da um Coreia, Coreia, festa as mulheres que dançam igual maluca Desce com a bunda, sobe com a bunda Dançando igual maluca Só porque te pediu Desce com a bunda, sobe com a bunda Dançando igual maluca Desce com a bunda, sobe com a bunda Dançando igual maluca Agora vai, vai, vai começar É assim ó Isso aqui é o fuduzinho, o bagulho é tudo ao vivo É assim ó Ela senta em cima dela Ela senta em cima dela Com a areia fez pras mulheres que dançam igual maluca Desce com a bunda, sobe com a bunda Desce com a bunda, sobe com a bunda Desce com a bunda, sobe com a bunda Dançando igual maluca Desce com a bunda, sobe com a bunda Sobe com a bunda, sobe com a bunda Dançando igual maluca Só porque te pediu Ficara, 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 Ficara... Dança com a bunda, dança com a bunda Dançando igual a maluca